Barba, cabelo e bigode Você concorda que o Matheus Pereira entrou e mudou o jogo? O 10 da seleção brasileira? Não, 10 do X Não concordo não Quem foi mudar o jogo mesmo foi a entrada do Dineno Que deu a presença de área que o Cruzeiro precisava Quem mudou o jogo foi o Neres, né? E o Neres, não Você falar que o Caio Jorge não fez nada é mentira Porque a bola, quem rouba, é ele que dá o bote no Neres E ele consegue a expulsão do Neres Mas realmente está devendo demais Está devendo demais Uma coisa que eu vou concordar é que o Seabra realmente Já ali no primeiro tempo ele já poderia ter buscado alguma coisa melhor Ele tinha o Ramiro como lateral direito Ele tinha no meio de campo mais três volantes, né? Só para lembrar que estavam lá Lucas Romero Silva, Lucas Romero e Matheus E o Matheus Henrique Ele poderia já ter sacado um desses jogadores para colocar o Dineno Ou até mesmo o Matheus Pereira E voltaria no segundo tempo Só que ele se justificou falando que Ah, estava próximo do intervalo Mas foi muito mal o Cruzeiro no 11 contra 11 Chegou um determinado momento ali Que eram 11 finalizações do Vitória contra duas no Cruzeiro Vitória foi para cima O Cruzeiro estava simplesmente preso no seu campo É verdade que ontem alguns jogadores foram poupados Mas a gente esperava que houvesse uma resposta positiva Com dois a zero O Cruzeiro foi mexendo e tal E aí, eu repito A entrada do Dineno, ela foi fundamental Para dar o peso dentro da grande área Porque, mesmo com um a mais Você pega aí Quantas defesas que o Lucas Arcanjo fez difíceis? Nossa Umas quatro, pelo menos Não, enquanto estava dois a zero Ele não tinha a ver Ele tinha feito uma defesa Só no segundo tempo Mas depois ele fez dois milagres, né? Foi sim Ele fez uma defesa no lance Que o Matheus Vital não conseguiu dominar Ele abafou E até então, estava o bloqueio do Vitória Superando o ataque do Cruzeiro Aí, depois que entrou o primeiro gol Aí foi um massacre E aquele chute do Matheus Henrique É, bom, se ele foi libero Joga com o pé também Joga, pode defender com o pé, viu? Ele deu uma pancada E a defesa do Lucas Arcanjo foi sensacional Verdade Totonho, sensacional Você ontem Aí o Dineno ainda cabeceia e ele perde Também E aqui Só pra encerrar agora O Cruzeiro, nesse momento, realmente Seabra está sendo questionado São quatro jogos sem vencer E com o futebol que o Cruzeiro Simplesmente parou de apresentar Parou Aquela competitividade Movimentação dos jogadores Isso aí, acabou A gente não viu Totonho, ontem eu avisei aqui Que o meu conterrâneo de Lavras O Alejandro Que foi aluno da minha mãe, inclusive É mesmo? Ele ia brocar Ele que ia fazer o terror lá Não é que ele mete o segundo gol Ou seja, quando é o trancante, né? Olha só o Alejandro aí Que o Diego falou Meu pai do céu Igolaço do cara, né? Igolaço Agora o que? Agora o John O John Marcelo O John Marcelo Aquela tirada de bola ali Tudo bem Pode ter espanado na hora de tirar Mas ele tinha que ir pra cima do jogador O cara fez tudo, né? Virou Fez a bicicleta Fez a bicicleta Fez a bicicleta É, golaço Fez a bicicleta Fez a bicicleta Fez a bicicleta